Sejam sempre bem-vindos capricornianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, espero que volte sempre, espero de nossas previsões, ok? Estamos aqui no mês de outubro de 2019, ok? Muita energia positiva para você e vamos aí saber do amor, como é que será aí a primeira quinzena do mês de outubro de 2019. Vamos lá, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta da chave e a carta do caixão. Primeira semana no amor capricornianos, saiu a carta da chave. A carta da chave, ela diz que você está no momento muito à disposição, né? Você, assim, está pensando muito em alternativas para o seu relacionamento aí, né? Já que você está no controle da situação, no sentido de você estar se gostando mais, se amando mais, né? Então, você talvez aí, pensando também em aprofundar muito mais o seu relacionamento que você vive num momento, assim, pleno, né? Ok? Tanto que na segunda semana saiu aí a carta, a carta do caixão. Ela sempre fala assim, renovação de ciclo, uma fase de renascimento, né? Então, a fase de transformações para vocês capricornianos em relacionamento. Aprofundando o relacionamento, como também para os solteiros aí, pode pintar alguém especial na vida de vocês aí, uma fase de renascimento, né? Também a gente está falando em relacionamento, ok? Na construção aí da união melhor. Vamos saber do trabalho. Energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta da cruz e a carta, a carta da torre, né? Primeira semana aí, capricorniano nos trabalhos, né? Saiu a carta aqui, a carta da cruz. Ela fala de sucesso, de vitória e conquistas à vista. Então, um momento para vocês aí de realizações, ok? Você que está trabalhando, de repente, vamos dar um tipo de função, né? Uma promoção aí para vocês. Então, dinheiro também na vida de vocês nessa primeira semana. Dinheiro, né? Ganhos esses também. Ou como resultado também de muito tempo de luta, que vocês aí, autônomo de repente, dando um projeto, que agora possa estar aí, vendo os resultados aí financeiramente também nessa primeira semana de outubro. Já aqui, né? Aqui a carta da torre, a fase sempre de reclusão, né? Talvez você esteja um pouco desanimado nesse momento, né? Mas assim, é uma fase passageira. É uma fase também, você, principalmente você, capricorniano desempregado, né? É uma fase de desanimado, de reclusão. Mas é o seguinte, também é um momento bom para você meditar. Você também ir adquirindo conhecimento, né? Se preparando, porque quando chegar a oportunidade de você ingressar no mercado de trabalho, você está bem preparado aqui para passar por seleção de trabalho, ok? Vamos saber da saúde. Vamos lá, muita energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta do sol e a carta dos ratos. Primeira semana na saúde, capricornianos, a carta do sol. Ela fala do período de questão de muita sorte para vocês aí, né? É um período de recuperação, né? O sol, ele também traz muita luz, né? Muita força para você nesse momento aqui. Então, momento de recuperação de saúde. Aproveite que você está retomando sua saúde. E você sempre busca alternativas para manter a sua saúde, né? A gente fala em dieta, meditação, exercício. Que com certeza ajuda você a relaxar e melhorar mais a sua condição física, mental, ok? Psicológica, né? E aqui, a segunda semana, a carta dos ratos. Aqui, capricorniano, ela fala da sua saúde para você. Tenha cuidado com pessoas próximas aí tentando roubar a sua energia, ok? É uma fase de alerta. Ela fala também o seguinte, ó. Cuidado pelos lugares que você anda aí nessa segunda semana de outubro, né? Cuidado com furtos e roubos também, ok? De outubro, muita energia positiva para vocês. Muita sorte, muita proteção. Vamos lá. Terceira semana. Quarta semana. Saiu a carta aqui da cruz. E a carta da raposa. A carta da cruz, ela sempre fala, né? Sucesso, vitória, conquistas à vista. E a gente está falando na área do amor aí. Capricorniano, então, em relacionamento, né? Então, conquistas à vista aí para o casal aí, né? Pode ser aquisição de bens, de imóveis, né? Ok? E vocês na direção certa aí, rumo na conquista. Muito amor, né? Também um período de muito amor. E também sucesso num negócio aí em relação a você e casal, ok? Para os solteiros aí, pode estar pintando alguém também muito especial. E que pode trazer muita luz na vida de vocês aí, Capricorniano. Já que na quarta semana, na quarta semana de outubro, né? A carta da raposa é uma carta de alerta. Então, ela fala para o Capricorniano em casal, em relacionamento. Cuidado com pessoas próximas aí, tentando afetar o relacionamento de vocês, viu? Mas é o seguinte, é uma carta de alerta, né? Mas vocês estão com tanta força, com tanta amor nesse momento, que vocês vão tirar isso de letra, viu? Com certeza o amor vencerá. Trabalho. Vamos lá. Vamos saber como será o trabalho. Energia positiva. Terceira, quarta semana. Saiu a carta aqui da árvore. E a carta aqui dos pássaros. A carta da árvore sempre fala de raízes fortes, firmes, né? Então, o momento no seu trabalho é assim que você está aprofundando muito, muito conhecimento, produzindo muito. E com certeza isso, né? Você sentindo-se bem aí no seu trabalho também, produzindo muito, pode vir uma promoção aí também, entrada de ganhos extra na vida de vocês aí, ok? Possa ter também, né, para o desempregado aí, possa estar vindo convite de parcerias, né? Que vocês, através de um amigo seu, que vai render muito no futuro, em breve, aí um sucesso financeiro para vocês também, desempregado, ok? Quarta semana finalizando outubro aqui, Capricorninha no trabalho, saiu a carta dos pássaros. Ela fala aí que você está nessa quarta semana, nossa, muito comunicativa. Então, no seu trabalho, rodeado de pessoas amigas, companheiras. E como eu falei para você, você está produzindo muito e gostando muito do que você está fazendo, viu? Sucesso e muito mais sucesso para vocês. E que venha promoções e entrar dinheiro de vocês, na vida de vocês, né? Vamos lá, saúde, energia, positiva, terceira, quarta semana. Saiu a carta da foice e a carta aqui da torre, né? Saúde. A carta da foice, ela fala assim, você colhe o que você planta. Então, tenha certeza, se você está se preparando, se você está buscando alternativas para você melhorar a qualidade de sua saúde, em relação a sair do estresse, a rotina do corre-corre, e percebendo os sinais que o seu corpo está te dando, com certeza você sempre vai colher saúde, né? Então, é bom você despertar para isso, ver os sinais que o seu corpo está te dando, para você buscar alternativa para ter sempre uma qualidade boa de vida. Já aqui na quarta semana, finalizando outubro na saúde, Cabro Corniano, saiu aí a carta da torre. Você aí vai estar assistindo assim nessa quarta semana, um pouco desanimado, né? Mas não deixe de lutar, né? É uma fase também de aprendizado na vida de vocês, né? Se conhecer mais o seu corpo, a sua mente, e você buscar alternativas, né? É uma fase de meditação. Então, meditação, você está um pouco retraído assim, mas que você vai com isso, aprender a lidar mais com você mesmo, aprender a correr depois de despertar, para você correr atrás de alternativas, para melhorar a sua qualidade de saúde, viu? Você é novo no canal? Se inscreva, dê seu like, ó, se gostou do nosso vídeo, ativa o sininho, ativando o sininho, toda vez que tiver vídeo novos aqui no nosso canal, o YouTube vai notificar você, ok? Cabro Corniano, beleza.